Música 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 Ah o outro já começou a morrer no amigo Ó o Makati ta ai Boa Matau Tirou o trick da barra né Matau Certo Música 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 Isso... Aí volta... Margot, faça-lhes morrer. Eu tenho suficiente bens para todo mundo. Minhas pés vão gostar de você. Margot, faça-lhes morrer. Eu vou dar Tide aqui. Ok. Então Tide, vai. Cuidado com a seta. Na primeira alma você vai querer colocar o down points. Tranquility na primeira. Ok, então quando for a primeira alma você dá o Tranquility. Qual dos Druid? Só tem um Druid agora. Só tem você. Dá Tranquility agora. Vai Tranquility. E é para curar a alma o resto, hein? Estou curando. Basta a parede eu pego. Ok. Spama ali que tem DOT. Esclama o Poi Morph. Cuidado com a seta. Próximo é a Rapture. Pode dar lá. Vai. Divine Ring. Cura a imagem. Cuidado. Não precisa de ajudar a imagem. Cura a imagem. Isso. Traz para cá Obelisco e Gremory. Vai. Puxa. Deixa o boss parado. Puxa. Estuna. Estuna. Estuna de novo. Estuna de novo. Nice. Imagem gente. Pura imagem gente. Pura imagem. Makatita. Eu pego lá da parede. Eu pego lá da parede. Vai ter que mexer o boss um pouquinho esse papo. Que está perto de mim. O próximo alguém tem CODAL pro TANTE. Tipo um Iron Barco. Sai. Ó. Eu vou usar as sendas pro próximo. Tá. Então o próximo pessoal presta no TANTE. Vai, vai, vai. Cura a imagem. Cura a imagem. Tem algum CODAL de heal? Eu usei as sendas. Ok. O que você usa? F***. Calma velho. Você vai usar já. Ok. Junta aqui. Alguém tem esta em área. Dos minions aí. Puxa. Dk puxa. Os Dk puxam por favor. Pode usar tudo agora o Driller. Regaça aí. Estuna alguém. Ou da Fear. Cache. Isso. Dropei totem. Isso. Not special. Not special. Not large. Tem uma outra hunt aqui. Tá. Agora calma. O Rapture voltou e a BR voltou. Sim. A BL tá disponível, tá? Tá a BL agora. Pode dar BL. Você gosta de um cachorro, Maurício? Não precisa não. Não precisa não. Fica quando ela atira. Cuidado. Destaca a range. Cuidado. Ela já atirou. Tem algum cooldown? Não. Eu tenho um árvore ainda. Então usa a árvore. Usa. Pode usar agora. Eu quero que você use agora. Vai. Dá o grito. Dá o grito. Dá o grito. Para, 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 para. Espera a flecha. Dá a BR no próximo andado. Tem o Link. Tem o Link. Não. Vai botar meu Tide. Anda. Anda. Tira o 2 só. Tira o 2 só. Teste. Para, para, para. Para, para, para. Isso. Vai certa parede. Tem BRs. Tem BRs em 3. Você consegue acuentar? Alguém dá cooldown no Demo Hunter. Dá Raptor. Dá Raptor. Ah, é verdade. Tem. Dá salvation. Dá salvation no próximo. Dá salvation no próximo. Tem a Tranquility. É da do Raptor. Você falou da Raptor. Ok. Sai quem tá com o negócio. Sai quem tá com o negócio. Dá Tranquility. Ah, o cachorro tá comigo, Rumor. Você não falou nada. Sim, eu falei que ia voltar com o Bryce. Você não viu? Não vi, não vi, não vi. Ok. Tem cooldown points. Anda, 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 anda. Pode andar, anda, anda. Vai botar rim em cima. Tudo bem, anda, anda. Tudo bem, tudo bem. Calma, calma. Tem que andar. Tá bom, tá bom. Para, para. Tira o cachorro dele. Ele vai morrer. Usa o defensivo quem tá com isso aí. Isso. Todo mundo usou o defensivo. Cuidado pra não estacar ainda. Vai ter que andar mais, anda mais. Vai botar meu Link em 10, gente. Para, 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 para. Calma, para, para. Tenta tancar isso aí e mata o cachorro. Mata o cachorro, gente. Entra no Link. Tá, agora espera. Ele consegue tancar isso aqui sozinho. Entra no Link, gente. E desestaca. Para. Para de andar, para de andar. Para de andar. Calma. Para aí, para aí, para aí. Quem tiver defensivo usa. Isso. Separa as pessoas. Tem algum cooldown de hill ou falta quanto? Vai botar meu ascendance e... Eu não tenho mana. Tem supression, tem supression. Tem... Ah. Botou meu ascendance. Botou meu ascendance no tanque. Botou meu ascendance no tanque. Pode soltar. Isso. Para de andar. Usa o cooldown defensivo, quem tiver, por favor. Minhas pets vão gostar de gnaudar seu banho. A Pturi voltou. Mas eu não tenho mana. Pode usar. Vou me curar. Se for a 7 em mim, eu vou dar turtle. Precisa trocar stack? Estou sem mana. Eu posso virar. Não. Não tenho stack. Beleza. GG clean. Morreu, trouxa. Boa.